Um levantamento feito com exclusividade pelo SBT Interior traça o perfil dos feminicídios no estado de São Paulo no ano passado. A análise dos dados revela uma realidade cruel e preocupante ao mesmo tempo. O lugar mais perigoso para uma mulher é onde, na verdade, ela deveria se sentir mais segura. Qual o lugar mais perigoso para uma mulher? Uma rua deserta? Um beco escuro? Sem saída? Nada disso. O lugar mais perigoso para uma mulher é dentro da própria casa. A conclusão veio a partir de um levantamento inédito feito pela produção do SBT Interior, que contou com duas fontes de informações. A da Secretaria de Segurança do estado de São Paulo e cada uma das reportagens sobre os casos registrados pela estatística. Com todas essas informações foi possível responder a três perguntas. Qual o perfil das mulheres mortas? Como essas mulheres foram mortas? E quem são os homens que matam no estado de São Paulo? Para começar, o número chama a atenção. O aumento dos casos de feminicídio no estado. Foram 183 casos, 35% a mais do que no ano anterior, quando foram registrados 134 casos. Outro dado importante revelado pela pesquisa é que dos 183 feminicídios, apenas um foi cometido por uma mulher, que matou a namorada por ciúmes. Nos outros casos, o agressor era do sexo masculino e tinha uma relação próxima com a vítima. Na maioria das vezes, a mulher e o assassino dividiam o mesmo teto. Segundo o levantamento, 40% dos feminicídios foram cometidos por maridos ou parceiros em união civil estável. 19% por ex-maridos. Namorados e ex-namorados também somam 19%. Filhos, sobrinhos ou irmãos são os agressores em 7% dos casos. Pais e padrastos em 6%. Amigos em 5%. Em menos de 1% dos casos, a vítima não conhecia o agressor. Domingo seria o dia em que mais acontecem as agressões graves. E está muito relacionada ao consumo do álcool. E aí vem os xingamentos, as ofensas, os tapas, os empurrões, os socos. A violência psicológica, verbal e a violência física está muito relacionada, é uma característica da violência doméstica. Sete em cada 10 feminicídios acontecem dentro de casa. E a arma mais usada é a faca. Quase metade das mulheres vítimas de feminicídio no ano passado foram mortas a facadas. 25% foram baleadas. Em 15% dos casos, os homens mataram as mulheres com as próprias mãos. A violência contra a mulher também desenha um mapa sangrento na nossa região. No oeste e noroeste paulista, foram 11 casos. Um dos que mais chamou a atenção foi a morte da enfermeira Juliana Ladin Simão, de 37 anos, estrangulada pelo marido de quem estava se separando. Ao lado do corpo, ele deixou fotos do casamento. O acusado tentou fugir, mas foi preso. Identificar e punir um autor de feminicídio não é problema da polícia. Em todos os 183 casos de feminicídios praticados no Estado no ano passado, o autor foi identificado. Na maioria absoluta dos casos, ele já está preso. O grande desafio, no entanto, é evitar que esse crime aconteça. Por isso, as mulheres contam com um mecanismo de defesa que, apesar das falhas, ainda é a melhor opção. A medida protetiva. Ainda de acordo com o levantamento do SBT interior, na maioria dos feminicídios em que o casal já estava separado, havia a medida protetiva contra o agressor. Mas em algum momento, a vítima permitiu que ele se aproximasse, depois de dar alguma desculpa, como ver o filho ou pegar algum objeto. Isso significa que a mulher, em algum momento, baixou a guarda. Os homens, às vezes, passam o mês, eles vão, ah, vou mandar uma mensagem, ah, eu vou ligar, ah, eu vou passar lá para ver meus filhos. E aí ele acaba descumprindo. E é muito comum. E elas, só que a gente orienta a gente e fala assim, ó, se ele descumprir, você tem que retornar à delegacia e informar isso, registrar o boletim de ocorrência de descumprimento da medida protetiva. Também, senão, não adianta. A delegada explica que, uma vez que o homem esteja proibido de se aproximar, a mulher deve levar a sério essa ordem e chamar a polícia no caso de qualquer aproximação. Se ele descumpre essa medida protetiva, a prisão preventiva dele pode ser decretada e ele vai preso. Se ele pega um inflagrante, ele vai preso no descumprimento e, inclusive, é inafiançável o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, tudo isso acaba inibindo e acaba, às vezes, até prevenindo. Por exemplo, se a vítima está na casa dela, ela vê que ele chegou, ela pode acionar a polícia, ela tranca a casa e, nesse meio tempo, a gente consegue prendê-lo. Para muitas mulheres, a medida protetiva é a última alternativa, depois de diversas tentativas de quebrar o ciclo da violência. Mas quem vive esse pesadelo não precisa lutar sozinha. Além das delegacias de defesa da mulher, uma rede de apoio às vítimas vem sendo formada aos poucos. Um desses instrumentos é o Centro de Referência da Mulher. Em Arasatuba, ele funciona na rua Chiquita Fernandes e não é preciso nenhum tipo de encaminhamento. Quando é feito um trabalho psicológico, um acompanhamento, essa mulher entende que ela precisa estar trabalhando esse trauma. Há uma superação da violência, sim. Ela consegue levar uma vida, ela consegue adquirir uma autonomia financeira, ela consegue reerguer a autoestima dela. É uma autovalorização, que é muito importante isso também. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, contou com o apoio do CRM para deixar o marido. Um homem que a torturava física e psicologicamente. Eu vivia num relacionamento onde tudo o que eu fazia estava errado, onde tudo o que era ocasionado eu me sentia culpada por ter criado aquela situação, onde eu não podia pôr uma roupa que eu queria, eu não podia ir a casa de familiares, eu não podia me portar, me vestir, me... fazer o que eu queria, conversar com pessoas que eu queria. Tudo o que eu fazia era sempre monitorado. Histórias como essa demonstram as consequências devastadoras da desigualdade de gênero no país. Uma explosão de violência que tem crescido de maneira assustadora. Lutar contra ela é obrigação de toda a sociedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL